A Receita Estadual realizou nesta terça-feira em oito cidades gaúchas, incluindo a capital, barreiras para identificar os veículos que estão com o imposto atrasado. A inadimplência está em 10%, um pouquinho acima da inadimplência do ano passado. Hoje são 637 mil veículos inadimplentes, com 268 milhões de reais a ser recuperados. O objetivo da operação é destacar a importância do pagamento do imposto e alertar os motoristas que estão inadimplentes que o veículo poderá ser guinchado e, neste caso, a liberação ocorre apenas depois de regularizada todas as pendências do veículo. É importante para elas, para elas não correrem o risco de terem os seus veículos recolhidos e estarem regular. E é importante do Estado que o Estado precisa dessa arrecadação para cumprir com as suas obrigações sociais. Celso já havia pago o imposto da moto e foi liberado da barreira sem nenhum problema. É uma obrigação da gente, né? A primeira coisa que eu faço no início do ano é me organizar para poder pagar o IPVR do carro, da moto, o IPTU, que é para a gente poder andar tranquilo, senão a gente anda sempre fugindo. E fugindo não é legal, quem tem que fugir é bandido. Na semana que vem, novas barreiras serão realizadas em outras cidades do Estado. Legenda Adriana Zanotto